A tabela de classificação pra você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando seu like. Palmeiras é o líder com 62 pontos, tem um jogo a mais do que o Botafogo. Botafogo tem 60, empatou ontem com o Bragantino. O Grêmio tem 59 pontos, Bragantino 59. Aí vem o Atlético Mineiro na quinta colocação com 57. Flamengo também com 57 pontos. Atlético Paranaense 51, Fluminense 47, Cuiabá 47. São Paulo fecha aí a parte de cima da tabela, é o décimo colocado. A gente já vai voltar pra Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, dentro de alguns instantes. Mas tá aí essa briga pelo G4. A gente também tem os próximos jogos das equipes que estão aí brigando pelo título. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino e Flamengo. O Palmeiras tem pela frente o Fortaleza fora, o América Mineiro em casa. Esse jogo no Allianz Parque, confirmado. Contra o Fluminense, também como mandante. Mas o Palmeiras já considera ser muito difícil utilizar o Allianz Parque. Vai ter um show um dia antes desse jogo contra o Fluminense. Aí tem a desmontagem do palco, enfim. Então, ao que tudo indica, deve acontecer na Arena Barueri. E na 38ª rodada, o Cruzeiro fora. E o Cruzeiro a gente vai acompanhar a movimentação do STJD. Mas deve jogar sem torcida. Ao que tudo indica, pela confusão, pelas cenas lamentáveis. Botafogo, Santos, Coritiba, Cruzeiro e Internacional. E ainda tem um jogo a menos contra o Fortaleza. Rodada atrasada, da 29ª rodada. Jogo que vai acontecer no dia 23 de novembro. E o Grêmio, que ontem foi derrotado pelo Corinthians. Tem o Atlético Mineiro fora. Goiás em casa, Vasco em casa e o Fluminense fora. Olhando para a tabela restante das equipes que têm essa possibilidade de título. A classificação, Flávio Prado, Vampeta e Vanderlei Nogueira. Dá para cravar alguma coisa nesse momento? Dá para apostar em uma dessas equipes? O Botafogo, duas viradas. Levou duas viradas. Ontem o empate. O Botafogo ainda está nessa briga? Olha, o Botafogo só depende dele, né? O Botafogo, se ele ganhar o jogo que ele tem a menos. E ganhar os outros, se ele ganhar todos os jogos, ainda é campeão. Mas não está com muita cara com isso. Com muita cara disso. O Thiago Nunes tem... Eu falava agora com o professor Marcelo Vasconcelos, que foi a gente lá na China. E ele lembrava do jeito de trabalhar a ideia do jogo central do Thiago Nunes. É muito parecido com aquilo que o Luiz Castro fazia. Ou seja, deixa a bola com o adversário e joga no contra-ataque. Vai conseguir funcionar? Não, acho que o problema do Botafogo passa mais por cabeça agora, né? Confiança e tal. Tivesse conseguido segurar o resultado ontem, e talvez voltasse essa confiança. O time está sem confiança. O time está com medo. Ele faz um gol, faz outro. E aí, quando toma um gol, se apavora e tal. Tem sido assim. Mas o Botafogo ainda depende só dele. Agora, eu acho que o Botafogo não vai conseguir sair dessa encruzilhada. Eu acho que a queda dele me parece irreversível. Estou falando em termos de título. O Flamengo é que eu acho que é um grande adversário. Mas, para isso, o Palmeiras precisaria tropeçar. Eu vejo dois jogos aí que o Palmeiras... Não, até o Cruzeiro, né? Dependendo da última rodada, o que o Cruzeiro precisava fazer, ele pode ter problemas. Tem o jogo contra o América, que é um jogo tranquilo. E o jogo de Fortaleza pode também virar um jogo tranquilo, dependendo da maneira como o Fortaleza joga. E o Palmeiras tem sido força, né? O Palmeiras tem demonstrado uma condição muito grande. O Palmeiras é muito bem estruturado, né? Então, o Palmeiras dá uma condição boa de trabalho. Esse final de semana foi um final de semana muito pró-Palmeiras. E o Palmeiras não tem perdido oportunidades. Vamos ver como é que vai ser com o Hendrick voando do jeito que está e tal. Acho que o Palmeiras passou a ter uma credencial grande. Embora, para mim, o grande adversário, para mim, do Palmeiras é o Flamengo. Acho que o Flamengo, apesar do empate contra o Fluminense, o Flamengo ainda, para mim, é o grande adversário do Palmeiras. Eu passei aqui as tabelas de Palmeiras, Botafogo e Grêmio. O Flamengo, até o fim do campeonato. Bragantino em casa. E o Flamengo que brigou. O Fluminense com a Comembol, com a CBF. Enfim, e vai ter esse jogo no Maracanã. Brigou e conseguiu. Vai ter esse jogo no Maracanã. Aí vai ter o América Mineiro fora, o Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e o São Paulo fora. É o calendário do Flamengo até o fim do campeonato. E a gente também tem o do Bragantino. Flamengo fora, esse jogo que eu mencionei aqui no Maracanã. Internacional fora, Fortaleza em casa, Coritiba em casa e Vasco fora. Vampeta, o Botafogo, que agora está trocando de comando técnico. Está chegando o Thiago Nunes e vem de resultados contra Palmeiras e Grêmio, que não foram tão bons assim, né? Até pelo fator psicológico, duas viradas contra dois candidatos diretos. Ontem um empate. Vencia o jogo por 2x1, né? Virou o jogo, mas acabou cedendo o empate. Você tira o Botafogo dessa briga? Não, não, não. Ainda sou o Botafogo. Botafogo de coração e também na aposta mesmo. Você apostou no Botafogo? Você ainda aposta no Botafogo? Tem uma convicção, depende só de si. Eu sempre falo aqui, o professor sabe disso. Eu falo para vocês, seria muito, mas muito surpreendente. O Botafogo ser campeão brasileiro com 15 pontos de frente, 10 de frente. O Botafogo é sofrimento, filho. Pode ser campeão com um ponto de frente. Eu acho que ainda tem o peso da balança. O Fortaleza perdeu ontem. O Fortaleza tem dois jogos a menos. E esses dois jogos a menos, um é contra o Cruzeiro e outro contra o Botafogo. Cruzeiro, concorrente direto ali. O Fortaleza tomou essa pancada aí de não ter ganho a Sul-Americana. E vem caindo de produção, né? Tive bem organizado, tudo. Sardata, FIFA. O Grêmio deu o maior mole da rodada. Quem deu o maior mole da rodada foi o Grêmio. O Grêmio hoje era para estar líder. Como é que você vira um jogo daquele do Botafogo? Porque a palavra brasileira é da hora. E o país é da hora. É o Brasil, Pedro. E chegou o Veneno aí, ó. O Veneno acabou, vou ganhar mais hoje. Aí, Flávio, é preciso desse tesão todo aí para estar aqui. Daqui a pouco não tem nada para a gente falar, vai falar do Ococit. Aproveitar, né? Ococit. É preciso de um desse. É verdade. Aí, Pedro, o Grêmio deu o maior mole da rodada. Por quê? O Grêmio para dar para estar hoje a gente falando, o Grêmio é o líder do campeonato. E ao mesmo tempo eu fico em casa. O que é que o Grêmio fez? Eu não vi o Grêmio voando na temporada. O Grêmio poderia ter terminado a rodada na líder. Como líder, como líder. Você viu alguma coisa assim, que o Grêmio, pô, o Grêmio para ser líder do brasileiro? Durante esse tempo todo. E o Grêmio vem somando vitórias, vitórias. E se ele ganha ontem, ele passa o Palmeiras em número de vitórias. Ele seria líder no campeonato. Sim. Aí, aquele time de Itacara, que é o nosso, né? Que time, hein? Que time, viu, professor? Que gigante. É o gigante. Se ninguém acredita, a gente vai lá e... Time que tá tudo em dia, a eleição vai ser tudo tranquilo. Estádio pago, pagamento em dias, o treinador dando risada à beira do campo. O Romero fazendo gol. Sempre. Ah, o gigante. Uma coisa que nos emociona muito. Eu vou passando a Leste, caminhando lentamente pela Rádio Auleste. Com trânsito ou sem trânsito. Quando eu penso no meu time, eu digo, que maravilha. Eu e você. Tá tudo tranquilo. Nós que somos da ZL. O Fosso Favada falou que Itaquera é Zona Norte. Ai, meu Deus. Eu digo, Sonocaba. Você atualiza na região de São Paulo. O menino de Sonocaba falando, Itaquera, Zona Norte. Tá quebrando ao vivo no Brasil todo. A Jovem Pan vai... Oceania é África, Ásia, Europa e América. Você tá falando que Itaquera é Zona Norte. Não, filho. Ai, meu Deus. Não é. Pra cá. Então, o time de Itaquera surpreendeu. Mas, assim, o Grêmio que deu boa mora. Ontem o Botafogo empatou com o Bragantino 2x2. Vem de duas viradas. Sofreu a virada contra o Palmeiras. Sofreu a virada contra o Grêmio. E ontem empatou. Dá pra dizer que foi mais uma entregada do Botafogo aí, Ivan Peta? Eu acho que não, viu? Pegou uma equipe que... Tá em vir... Ganha de todo mundo em casa, né? Goleou o Flamengo. Gol do Corinthians. O Redmond Bragantino vai enfrentar lá em Bragança. Principalmente nesse momento aí, que o Bragantino disputando esse título. Eu acho que o Botafogo, esse um ponto foi bom. Esse ponto foi bom. Tomou o gol. É 51. No desacréscimo. O jogo do Corinthians teve 11 minutos. Tem acréscimo. Tava quente pra caramba, né? A gente tá sabendo como o São Paulo tá. Muito quente. Eu acho que deixou o Bragantino... Segurou o Bragantino e só depende de si. Só depende... A única equipe que depende de si ainda é o Botafogo. Olha que gordura ele tinha, Pedro. Olha que gordura o Botafogo tinha. Ainda só depende dele. Ah, vai chegar o Thiago Nunes. Pra mim, é um entrador? Eu não acho. Mas ainda acredito que o Botafogo, com o prateu que tem... Não é a... Falta aí pro Botafogo cinco jogos. Isso ainda que dá pro Botafogo. Flávio Prado, você ainda coloca o Botafogo nessa briga do Campeonato Brasileiro. Como disse o Vampeta, é o time que só depende dele. Se ganhar todas, tá lá. Tá com o título garantido. Mas o momento, né? Tá todo mundo destacando isso. Que o fator psicológico não tá legal nesse Botafogo, depois desses resultados mais recentes. E agora esse empate, o Botafogo virou o jogo e levou o gol ali na reta final do segundo tempo, né? Do Bragantino, o gol de empate, Flávio. O gol com 33 minutos, né, Flávio? Oi, de cara. Tomou um gol de cara. Logo... Um dos primeiros... Primeiro chute, Thiago. O... Olha, vai depender muito do... O caso do Botafogo é cabeça, né? O time, animicamente, tá muito embaixo. Tá sem confiança. Se o Thiago conseguir trazer de volta essa confiança ao time do Botafogo, é claro que ele tem condição de ser campeão. Eu acho que tem. Ele... Ninguém joga o que o Botafogo jogou no primeiro turno à toa. Você tem um bom time, você tem um bom conjunto, um bom grupo de jogadores. Um time, basicamente, de força, um time, basicamente, de velocidade contra-ataque, mas que se perdeu no psicológico, a partir do momento que começou a sofrer algumas derrotas inesperadas. Claro que, pelo momento, é difícil você apostar no Botafogo, né? Pelo momento que ele tá vivendo. Tá, inclusive, dando muito azar, né? Ontem, tomar esse gol em cima da hora e tal. Tomar essas dívidas, eu tenho tomado. Mas, olha, não dá pra descartar, não. Vai depender muito de como o Thiago vai chegar, o que ele vai falar pro pessoal, como é que ele vai... Como é que ele vai se colocar diante dessa situação, que é uma situação mais de cabeça do que outra coisa. Faltam cinco jogos. Aliás, faltando quatro jogos pro Cruzeiro, trocou de técnico também, né? O Zé Ricardo caiu ontem de noite. Sim, é. Vou estar tão atrás. Parece que o amigo Roger Machado vai voltar a trabalhar. É, mais que na hora. Mas aí você pode colocar no mesmo pacote aí o Botafogo. Faltando cinco jogos, traz um técnico. É, o que eu digo. É dois times importantes trocando de técnico, faltando quatro. É, um lá em cima, outro lá em baixo. É verdade, é verdade. Na verdade, ambos estão contratando um mágico. E vão se enfrentar, né? Pagar incêndio, né? É, bombeiros, né? Então, mas um mágico, né? Porque chegou o Thiago Nunes. Thiago Nunes, campeão. Poxa vida, mas vai ser capaz assim lá no Peru, né? Porque é campeão. Chegou e resolveu o problema. E lá embaixo é a mesma coisa. Você contrata um técnico que você está pendurado, aí o time se salva. Esse é o João Avelino dos tempos modernos. Está certo que salvava as equipes no passado que estavam caindo. Pedro, se você permitiu, eu queria só... Eu não consigo fazer isso, essa projeção até o final. Porque o imprevisível está jogando a cada rodada. É um campeonato de muitas de vira-voltas. Então, é o pinar no vazio. Eu prefiro na próxima rodada. O Botafogo enfrenta ou recebe o Santos. O Botafogo ganha do Santos, na opinião de vocês? Mas antes ele joga com o Fortaleza, não é isso? Não. O Botafogo, do próximo jogo, é o Santos, não é? É o Santos. É o Santos. Aí a gente vai avaliar se o time está vivo ou não está vivo. O Palmeiras tem o Fortaleza? Tem o Fortaleza. É o próximo adversário dos dois. O primeiro jogo do Palmeiras na volta. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza e o Botafogo Santos. E é lá em Fortaleza. É Fortaleza. O Palmeiras ganha do Fortaleza? Banca. Eu não. Eu acho que é o jogo da tabela do Palmeiras. Acho que é o jogo mais complicado. Eu não banco nem contra o Cruzeiro e nem contra o Fortaleza. O Bragantino... Está falando de data FIFA, de retorno de data FIFA. Está importante. Tem time que reage bem e tem time que reage mal. Isso, isso. O Bragantino volta bem. O Bragantino. O Bragantino, depois de data FIFA, normalmente volta bem. Sim. Porque o professor Caixinha ensinou que não tem jogo, mas tem treino. O português Caixinha falou isso já faz tempo. Então, o Bragantino enfrenta o Internacional. É muito emocional o Caixinha. O que é? É? Caixinha, vai ser muito emocional. O Bragantino enfrenta o Internacional. É fora. O Bragantino vai jogar em Porto Alegre contra o Internacional. O que tem 43 pontos está ali, está beirando. E aí, o que vai acontecer? Está beirando. É imprevisível, né? O Flamengo tem, antes da bola rolar, uma molezinha pela frente. O América, que vai ser fora de casa e tal. O Berlândia é a torcida. O Vasco suou para ganhar ontem, né? Então, mas teoricamente... Teoricamente... Esse América vai tirar pronto de jeito. Isso. Sei de quem. O Grêmio enfrenta o Atlético. Fora, em Minas Gerais. E daí? Alguém aposta aí? É isso. Então, não é, Pedro? É imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. Todo mundo... As caras de apostas, você sorriu. Todo mundo meteu o Grêmio seco. Todo mundo perdeu a partida que o Grêmio fez contra o Botafogo. Enfrentando o Corinthians com essa dificuldade de vencer fora. O Grêmio jogando no mesmo horário do Red Bull Bragantino e Botafogo. Você acha que os caras não ficam ali no banco? Claro. Não está lá. E a gente passou... Aí ele vai... O Corinthians é com 10 jogadores desde o 10 primeiro minuto. E, assim, essa semana inteira a gente criticando o Corinthians que não estava vencendo fora de casa, que estava com dificuldade nos jogos... E já não é de hoje, né? O Corinthians já há muito tempo já com essa dificuldade longe de Itaquera. No Campeonato Brasileiro perdeu muitos pontos também em Itaquera, né? Perdeu muitos pontos em casa, mas com muita dificuldade de fora. O Corinthians ainda está muito mal fora em compensação dentro também, né? Ah, então. Pois é. O Bruno até fez as contas. O Corinthians perdeu 20 pontos. Nesse ranking aí o São Paulo é líder absoluto. Hoje faz um ano que o São Paulo não ganha o jogo fora de casa. Pois é, Luan. Hoje, exatamente hoje. O São Paulo venceu o Bragantino na condição de mandante, mesmo longe do Morumbi, né? Mas na condição de mandante. É isso aí. Lá na Vila Belmiro. Mas não venceu fora. Como visitante, não venceu, né? Na condição de visitante. É isso aí. E a gente está falando desse Botafogo, que agora tem a mudança de técnico. Chega o Thiago Nunes, no lugar do criticado, o Lúcio Flávio. Mais uma mudança, né? No Botafogo, né? No comando técnico. A gente está aqui... Eu, pelo menos... Recapitulei, né? Professor, as SAF estão caprichando também, né? Não, que também falou SAF agora, pô. Futebol vai estar organizado, dinheiro. As SAF do Brasil estão caprichando bonitinho. Então, eles estão certos aqueles que, desde o primeiro momento, inclusive o pessoal que fez a lei. O Mansur, por exemplo, que participou ativamente da... Ele tem bem com a gente, né? É, com a gente e tal. Desde o primeiro momento, bem na verdade, isso precisa ser acreditado. Não é uma varinha mágica. É isso que foi dito várias vezes. Se espera que uma gestão financeira, administrativa, seja mais profissional e mais eficiente do que aquilo que a gente vê atualmente. Mas não é varinha mágica. Professor, Curitiba é SAF, né? Curitiba é SAF também, né? Já caiu. Aí, depois do Curitiba vem ali. Bahia, Cruzeiro e Bahia. Os dois SAF também estão ali. Vasco. Vasco. E já demitiram de treinador também. Então, o Pedrinho ganhou a eleição lá, hein? É, o Pedrinho ganhou. Estão caprichando a SAF no Brasil também. É que o Curitiba virou SAF recentemente, né? Processo para virar SAF já agora em outubro. Foi agora, né? Mas, assim, tá aí. Vou apetar trazendo algo que é verdade, né? Pelo menos... Enfim, a gente também está falando de equipes... O Bahia, a Reina Doura, o Estrangeiro caindo pra caramba também, hein? Né? Né? Isso é. Dois times que caíram com técnico estrangeiro. Se bem que foi um estrangeiro que levantou esse Botafogo, né? No começo do campeonato, Luiz Castro. Aí fugiu. Aí depois veio o Bruno Laje. Abandonou o Barco. Abandonou o Barco. Abandonou o Barco. E o técnico do Vasco é estrangeiro. Também está ameaçadíssimo. Né? E o Rentes reagiu quando trouxe um brasileiro. O Santos também. O campeão da Copa do Brasil é um brasileiro. O Vasco também. Parece que técnico que os brasileiros não são piores do que os que estão vindo de fora, hein? Até pelo contrário. Me parece que eles é que estão dando jeito na brincadeira aí, né? E o Botafogo é curioso. Porque o Botafogo não vence as cinco rodadas. Mas se vencer essas últimas cinco que faltam, esses últimos cinco jogos, é campeão brasileiro. É. Isso. Então ainda está no páreo. Está na briga. Está na briga. Está na briga o Botafogo. Claro que pesa muito o fator emocional. O Flamengo, eu acho que ainda pode cair no colo do Tite, viu? Olha a tabela, viu, Flamengo? Pode. O Flamengo, para mim, o grande adversário do Palmeiras. E do Botafogo, né? É o Botafogo, eu não sei. Mas, enfim. O grande adversário do Tuchel, para mim, ainda é o Flamengo. Porque o Flamengo vencendo o Bragantino, ele fica a dois pontos. Se ele liga no Bragantino, aí acabou. Aí até logo. Até logo os dois. Bota o Bragantino na vida. Não, se o Bragantino ganhar, ele entra. Mas se houver empate, morre os dois abraçadinhos. Não matematicamente, mas... Agora, se o Flamengo ganhar esse jogo, aí... Eu não sei. Eu sempre falo. Flamengo ganhar de quem? Do Bragantino. Ô, professor... Tem alguns times que é melhor você não ter atrás chegando, sabe? Eu já vi muito mala preta, não. Isso aí é vagabundagem. Mas já vi muita mala branca. E a pessoa... Quantas safs mandando mala branca. Quem tem mais para mandar mais? Essa hora eu queria jogar. Preta é vagabundagem? Preta é vagabundagem. Branca é. Branca não. Branca é pra ganhar, plano. A preta é pra pegar. É vagabundagem. A branca não. A branca é pra... Você recebeu, Mep? Porra! Natalzão. Mas como é que funciona? Chega para o capitão do time... Jogador com jogador. A transição ainda é a operação... Ela sabe, mas não mete o bico. A operação financeira chega... Vamos supor. Vamperta é capitão do... Do Nogueirópolis. É. Do Nogueirópolis precisa ganhar do Fravópolis. E o Vampertovski tem que ligar pro Vandeleu. Venha lá que vai chegar. É o capitão do capitão. A diretoria só manda agora essa... Só vai chegar o pacote de um taxi mandando... Agora é dólar. Deve ser dolenta. Dola euro. É. Pra perder, não. Pra perder é vagabundagem. Todo mundo sabe o que que é isso. Ô, ô, ô. Pode me chamar hoje. Pode me chamar. Ô, ô, ô. 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 Tá vendo que o Santos se livrou com a vitória do Gama? Reza a lenda que não pagaram a mala branca. Tá vendo? Mandaram pro Gama. Jogaram. Olha aí, tá o Gama. Pá, 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 pá. Ganhou o jogo aí. Tô esperando a mala até hoje. O Gama... Como é que você vai reclamar? Vai reclamar pra quem? Mas normalmente os capitões ligam mesmo. É. Vai em espécie, né? Normalmente. É, o capitão liga, mas ele não paga, pô. Vai em espécie, já viu. O governo já tomou um baile. Mas, ô, ô, o capitão liga, mas ele não manda. Ele não tem a grana, pô. Se você não quer sair do Brasil, nunca se pudesse rasgar o passaporte, mas eu posso. O PSB tá sendo campeão lá. Você vai ter que convidado pra festa. Pô. Mas chega, mas... Olha o Tauriano, um monte de safo chegando mala branca. Meu Deus. Não, agora é verde. Essa é a final promete. Agora é verde, é dólar, né? A final promete. Pode me chamar. Se tiver CPI, pode me chamar que eu conto como é que é. Agora é verde, ô... O safo é... O safo é... O safo é verdinho, né? Não é? Safo é... Agora é verdinho. Fala verde agora. É. Rindoleta.